Hablas comigo bebezita, é o MC a fala, já é fim o JP É R-Beat na voz, é o Ed Sheikin, fala comigo 5 horas da manhã, tudo que ela gosta Sessão de tu voada no rabão dessa gostosa É viciada e sexy na tarada danada Chamei pra fumar um só pra ver tu cê tá molhada Cinco horas da manhã e ele vem me procurar Danço com as xerequinhas, xereguinha devagar Digo, canto, 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 canto E aí DJ Simon, essa é Hit de Favela 25 horas da manhã, tudo que ela gosta Sessão de tô voada no rabão dessa gostosa É viciada e sexy, eu na tarada danada Jovei pra fogão, só pra ver tu sentar molhada Cinco horas da manhã e ele vem me procurar Cinco horas da manhã e ele vem me procurar Desço com a xerequinha, com a xerequinha devagar Desço com a xerequinha devagar, então tá Desço com a xerequinha, com a xerequinha devagar Digo com a xerequinha, essa não vai desabar Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o Hit do Momento Digo com a xerequinha, com a xerequinha, com a xerequinha